BIG STALENT Olá a todos, bem-vindos ao BigStalent. Os castings para a nova Boys Band Portugal começam hoje, aqui em Lisboa, no Jardins Lógico. Vamos ver o que nos espera. David, 16 anos e já um grande artista. Pois. Então, contam-me lá. Estou vencedor de um concurso de televisão. Qual é a sensação de ganhar no meio de tantos concorrentes? É uma sensação muito boa. É difícil descrever. Estavas à espera? Não, nada. Não mesmo. Não achas que não cantas bem? Não, o problema é que eu sou muito tímido e de antes ainda era mais inseguro. Eres mais pequenino? Muito pequenino. E não foi só o tamanho do cabelo? Também. Tu, por além de cantar, também gostas de representar, é verdade? Sim, muito mesmo. Porquê? Onde é que vem esse gosto também pela representação? Já tiveste algum trabalho profissional nessa área? Sim, participei numa novela. Era um rapaz que andava de cadeira de rodas e foi muito divertido. Gostaste muito? Sim, conheci muita gente, ensinaram muitas coisas que valem para a vida. E ficou o bichinho da representação? Um bichinho muito grande. Conta-me o que é que andas a fazer agora? Estudo de design gráfico na Escola de Santo André. Mas a música continua sempre presente na tua vida? Sempre. Passo uns concertos por aqui e por ali. E porquê é que vieste então participar no casting para a Boys Band? Eu nunca pensei em entrar numa Boys Band, nunca na minha vida, mas depois pensei melhor, né? E pode ser uma experiência divertida e eu gosto de experiências novas e de aprender coisas novas. Preferias estar numa Boys Band ou fazer uma novela? É difícil de escolher, é tipo como ter de escolher entre a minha avó e a minha mãe, porque são as pessoas mais importantes da minha vida. A música e a representação é a mesma coisa. David, apresenta-me esta senhora que está aqui ao teu lado, quem é? Esta senhora é a minha avó. Olá avó. Boa tarde. Sempre nestas andanças com o netinho ou calhou hoje? Não, sempre. Sempre que eu posso. Gostava de o ver numa Boys Band? Gostava. Acha que era engraçado? Acho que sim. E acho que eu ajudava. Ia também com ele aos concertos? Se ele me quiser lá, eu estou sempre lá. E a avó, acha que ele canta bem? Canta super bem. Super bem. Há grande orgulho aqui, não é? Sim senhora. E a tua avó é um grande apoio também? Sempre. E a tua avó é um grande apoio. E a tua avó é um grande apoio. A minha avó é um grande apoio. Eu amo. It's like a song No livro que eu não li O filme que eu não vi A foto onde eu não Entrei Notícia do jornal O quadro minimal Sou eu Isto é muito complicado, sabes? Mas correu bem ou correu mal? Correu bem Correu? Também acho que correu bem Eu acho que sim, espero que sim Se pudesses voltar atrás no casting E entrares outra vez para esta parte O que é que mudavas? Nada Correu muito bem Seja o que Deus quiser Fiz a cabo, ouviu? Gostou? Gostei Não Viu aquilo pela porta? Só eu é que vi Eu vi e gostei imenso Parabéns Obrigado Está provado que existem muitos talentos A quererem fazer parte da nova Boys Band portuguesa O que é que estará ainda para vir? Não perca o próximo Big Talent